Um caminhoneiro foi assassinado hoje de manhã durante uma tentativa de assalto no Jardim Flórida, em Nova Odessa. Dois bandidos foram presos. No local do crime, no bairro Jardim Flórida, as marcas de sangue ficaram espalhadas pelo asfalto. Esse caminhão que estava estacionado foi atingido pelo carro dos bandidos na tentativa de fuga. Eles estavam nesse veículo com placa falsa. Neste outro caminhão estava a vítima, um homem de 40 anos. O caminhoneiro saiu de Uberaba e veio para Nova Odessa com uma carga de trigo para entregar nessa empresa. Para não voltar para o Triângulo Mineiro com o caminhão vazio, ele foi contratado por uma suposta empresa por meio de um aplicativo de frete para levar uma carga de volta. Mas era o golpe do falso frete. E ele veio carregado, a gente não conseguiu apurar de que município que ele vem. Mas interessado no frete para voltar embora, ele acessou o aplicativo de fretes, que os motoristas de caminhão acessam muito, que são aplicativos que agenciam fretes. E ele se interessou por um frete, que talvez iria para a região dele para não voltar vazio, para não tomar prejuízo. E o agenciador do frete eram marginais. E quando ele percebeu que era um golpe do falso frete, ele estava armado de uma faca, ele reagiu contra os dois marginais, dentro do carro dos marginais. Os dois bandidos acabaram feridos e atiraram contra o caminhoneiro, que morreu no local. Os dois homens de 20 e 27 anos de idade fugiram. Eles são de Taboão da Serra. Um deles pediu ajuda na base da PM e foi levado ao hospital. E o outro foi localizado escondido próximo daqui. Um deles confessou o crime. O revólver usado no crime foi deixado no local e recolhido pela perícia. O latrocínio, que é o rombo seguido de morte, foi o primeiro registrado esse ano na cidade. O capitão orienta sobre os cuidados para evitar cair no golpe do falso frete, que tem se tornado comum na região. Nossa dica é essa, né? Tente fazer contato com o interlocutor, por telefone, tenta descobrir se a empresa existe. Entra no site lá, pesquisar CNPJ, pesquisa se a empresa realmente existe. Então são pesquisas que é possível o motorista fazer. É um tipo de crime que dificilmente a polícia consegue prever ou fazer qualquer outro tipo de atitude preventiva. Os caminhoneiros precisam se debruçar em cima disso e realmente tentar criar uma forma, um grupo entre eles mesmos. Para de maneira ágil perguntar, ora, esse cara aqui está pedindo frete, vocês já tiveram alguma coisa assim, sei lá. Alguma forma de estabelecer uma segurança de que aquele pedido naquele determinado aplicativo é ou não confiável. Senão fica bastante difícil resolver. Depois a polícia é acionada, o problema, o pior, já aconteceu. Então todo cuidado é pouco.